Vai lá, passa a mão no camelo. Quanto é isso? Quanto que é, Dani? Vai lá, Dani. Ele não quer. Mulher, ele não quer. Ele vai dar aquela guspida. Vai lá, Dani. Não, eu não vou sair. Ele está passando a mão. Está a mão. Corajosa. Feita um para o outro. E aí Segura. Segura. Segura.